Foforró, beijos sacana Alô garçom, bote mais um aí pra mim Vou tocar é o meu shot e a galera vai curtir Alô garçom, bote mais um aí pra mim Vou tocar é o meu shot e a galera vai curtir É dois passos pra lá, é dois passos pra cá Vejo sacana até o dia clarear É dois passos pra lá, é dois passos pra cá Vejo sacana até o dia clarear Vou tocando a pisadinha, swingando é muito bom E a galera vai curtir com o barulho do meu som Tocando a pisadinha, swingando é muito bom E a galera vai curtir com o barulho do meu som Alô garçom, bote mais um aí pra mim Vou tocar é o meu shot e a galera vai curtir Alô garçom, bote mais um aí pra mim Vou tocar é o meu shot e a galera vai curtir É dois passos pra lá, é dois passos pra cá Vejo sacana até o dia clarear É dois passos pra lá, é dois passos pra cá Vejo sacana até o dia clarear Vou tocando a pisadinha, swingando é muito bom E a galera vai curtindo com o barulho do meu som Tocando a pisadinha, swingando é muito bom E a galera vai curtindo com o barulho do meu som E a galera vai curtindo com o barulho do meu som